O homem, desde que o homem tornou-se centro das coisas, as outras coisas são outras coisas, né? E aí a gente acha-se no direito de fazer o que quiser, né? Destruir, desmatar, fazer tudo, e a gente como se fosse um ser fora desse mundo, fora desse mundo. Por isso que no começo eu disse, Deus deixou para fazer a gente por último, realmente. Porque a gente não ia conseguir viver se ele não tivesse feito antes tudo que era necessário para nós.